Música Lucy Lucy Nutrition apresenta Linha Vitae. Hoje vamos falar do Vitae Shake, resultado de anos de estudo e pesquisa com o objetivo de produzir um alimento saudável, prático e saboroso para quem deseja complementar ou suplementar sua alimentação com qualidade e saúde. Um dos principais ingredientes do Vitae Shake é o whey protein isolado, proteína de alto valor biológico que favorece a preservação da massa muscular durante o processo de emagrecimento. Fibras solúveis, importantíssimas em uma dieta saudável, pois regulam o trânsito intestinal, contribuem no controle do colesterol ruim e trazem uma maior sensação de saciedade. O sabor de Vitae Shake é um incentivo para a reeducação alimentar com prazer e satisfação. VM Complex, 12 vitaminas e 11 minerais essenciais para o seu dia a dia. Vitae Shake é enriquecido com colágeno hidrolisado, contém 0% açúcar, 0% de frutose e 0 glúten. Estes ingredientes têm efeitos comprovados como coadjuvantes no emagrecimento, controle do colesterol e glicose sanguíneos, combate ao câncer e prisão de ventre, prevenção do envelhecimento precoce e redução do apetite. Preparar seu Vitae Shake é muito simples. Em um liquidificador, coloque 250 ml de leite de sua preferência. Acrescente 40 gramas de Vitae Shake. Misture por 30 segundos e pronto! Você já pode se deliciar com seu Vitae Shake e ter mais qualidade de vida. Encontre a linha Vitae através de nossos franqueados em todo o Brasil. Vitae Shake e ter mais qualidade de vida. 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 Vitae Shake e ter mais qualidade de vida.